Oi galera KidsFan, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um Pergunte à Rafa Eu tava com muita saudade de fazer Pergunte à Rafa pra vocês E esse Pergunte à Rafa tá muito divertido Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Então já deixa muito like A nossa meta é 70 mil likes Eu sei que vocês conseguem Então capricha aí no botão do like Deixa bastante like E se inscreve no canal pra ser um KidsFan de carteirinha E fazer parte dessa galera Então se inscreve, se junte a essa galera aí de KidsFan de carteirinha E se você quer assistir, se prepare E vamos nessa Rafa, assusta o Luiz Gente, vamos lá assustar o Luiz Vamos lá, vamos lá Caraca, a Rafa me assustou aqui Caraca, a Rafa me assustou Olha só A Rafa me assustou muito Fala com meu pai Eu dei assusto nele Gente, eu já assustei o Luiz Agora eu vou lá assustar a minha mãe que acabou de chegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não. É impossível. Ai, é uma engraçada. É uma engraçada. Rafa, finge que ganhou na máquina de prêmios do shopping. Gente, será que as pessoas vão acreditar? Ih, aqui, já começou, já. É isso, ele sobe? Pronto. Esse aqui? É, esse ali, né? Pode ir? Pode. Ele sobe, se não tem 45, não. Aí solta, vem. Caraca. Ué, e agora? E aí, embaixo? Ué, não caiu nada. Será que tem alguma coisa? Não, não caiu nada, não. Tem que entrar? Não, aqui, aqui. Olha lá. Ah, não caiu nada, não. Não caiu nada, não. Caraca. 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 É só encostar? Caraca. Pelo jeito sim, né? Tem que encostar o outro. É em cima, vem em cima, Jair. Não, não, não. Não, não precisa dar nada. Caramba, parabéns. Não, não precisa dar nada. 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 Mas eu não tenho mais dinheiro. Não, não precisa dar nada. Caraca. Ai, nossa, eu vou abrir quando chegar em casa. Nossa, só. Parabéns. Caraca. Caraca. Não precisa encostar o outro, hein? Caraca. Ali, nesse aqui, ó. Vai encostar aqui, ó. Nesse? Não, mas em cima. Não, mas em cima. A gente vai escutar pra trás, né? 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 Deu algum erro. Deu algum erro, ela deu ruim, né? É? A chave entrava e puxa. É, deve ter dado algum erro. É, deve ter dado algum erro. Gente, por que não deu erro na minha vez? Acho que ela tá lá devolto bem, então. Não, tá bom. Não, é meu, é meu. E agora? Aí, vai ganhar, vai ganhar. Agora! Ganhei! Ganhou? Ganhei! Ganhei! Caraca! 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 Vou jogar de novo! Mas tu botou o dinheiro agora? Botei agora! Meu Deus do céu! Caraca! Eu vou jogar de novo! Vou guardar esse! Vamos lá trocar! Ganhei! 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 Rafa, se você ficasse frente a frente com algo que você tem medo ou alguma coisa assustadora, o que você faria? Mas se eu parecesse uma barata, eu ia fazer isso aí! Rafa, por que você não grava mais o Pergunte Rafa? Gente, eu gravo sim, só que eu preciso de muitas perguntas criativas. Olha só! Eu tô aqui gravando, porque vocês mandaram várias perguntas criativas. Então, quanto mais perguntas criativas vocês colocarem aqui nos comentários, mais Pergunte a Rafa, eu passo pra vocês! Rafa, trola o seu pai falando que terminou com o Luiz. Gente, eu vou ligar pro meu pai, porque ele não tá em casa e eu vou tentar trolar ele. Eu vou ver primeiro se ele vai me atender, né, gente? Graças, obrigada! Você pode ser atarifada ou pode me ajudar? Não atendeu, gente! Gente, ninguém me atendeu, então eu vou ligar pra minha avó, né? Só me resta ela, espero que ela, pelo menos, me atenda. Atende, vó! Meu Deus, não é possível que ninguém vai me atender, senhor! Fala, meu bem! Oi, vó! Oi, meu amor, fala! Vó! Oi, tá chorando por quê? É que eu terminei com o Luiz! Ah, mentira! Não faz isso, não! Por quê? Poxa, vocês são tão apaixonados, o que que houve? Ele brigou comigo por causa do negócio do vídeo! Ah, não faz isso, não, filha! Dá uma chance a ele! Não faz isso, não! Ele gosta da vontade de você! Não faz isso, não, amor! Pelo amor de Deus! Eu tô crente que eu vou receber uma notícia agradável! Não faz isso, não! Ah, e a gente gosta tanto dele também! Eu sei que você gosta dele! Tu não gosta dele? Eu gosto! Poxa, Rafaela! Tu tá deixando uma vovó triste! Não faz isso, não! Você já tinha falado até em casamento! Mas acho que ele não queria casar comigo, não, vó! O que é isso? Não acredito! Só se eu ouvir, só se for, ele falar assim no olho no olho comigo! Porque eu não acredito que ele não gostasse de você! Que ele não quisesse casar contigo! Eu não acredito! A senhora pode vir aqui me dar um abraço! Ah, meu amor! Eu vou pra igreja, querida! Eu vou pra igreja! Só quando eu voltar da igreja, eu vou aí! Quando acabar o culto, eu vou aí te ver, tá? Também! Mas vem antes também! Mas antes eu não posso, meu amor! Eu tenho compromisso na igreja! Hoje a gente tem que chegar mais cedo! Hoje vai ter lá uma palestra às 5 horas da tarde! Depois do curso e às 7, eu já vou ficar direto lá! Mas eu te prometo que quando eu sair daqui, eu vou aí! Tá, minha amiga? Ah, minha filha! Não deixa a vovó triste, não! Bah! Tava brincando! Ah! Pelo amor de Deus! Tu me mata! Tu faz! Tu é uma verdadeira atriz! Né, Ju? Bora pra ela! Você sabe? Eu tô louazinha aqui! Que eu já tô lá banho! Tô pelada! Sem atender o telefone! Tô aqui com as minhas carnes tremendo! E você diz que é brincadeira, rapaz! Ai, que sacanagem! E eu acreditando, né? Oi, dona Nova! Ai, meu amor! Ih, tu escutou? Eu tô com medo! Ah, meu filho! Tu tá vendo o susto que ela deu na vó? Tá bom, vó! Tá, tchau! Tchau! Galera, minha vó acreditou! Ela ficou super nervosa! Ficou super preocupada! Mas era tudo uma brincadeira, né? E aí foi muito divertido trolar ela! Vamos para a próxima pergunta! Rafa, chega perto de uma pessoa no mercado que tá escolhendo ali alguma coisa e fala Esse aqui é melhor! Ai, esse daqui de maracujá é melhor do que o de morango! Esse de maracujá é melhor? Eu acho! É! Acho que eu vou levar esse! Esse é o gosto que eu vou escolher, mas é o que não tem no outro! É, não tem no grão! Ele é bom, é! Esse aqui é melhor! Porque o orgulho é azedinho, né? É! Ele é mais azedinho! Tá bom, obrigada, viu? Nada! Nada! Esse aqui é melhor! Esse aqui é... Integral! Eu tô procurando o zero glúten! Ah, e eu não gosto do zero glúten! É! Eu gostei! Minha filha comprou essa semana e eu gostei! É! É bom! É! Eu gostei muito! Essa daqui eu acho que é melhor! Essa daqui, ó! Essa daqui eu acho que pega melhor os pelos! Hein, moça? Essa daqui, ó! Eu acho que é melhor! Essa vassoura aqui! Do que essa! Eu usei lá em casa essa? Essa aqui pra varrer o piso? Aqui eu... Eu pra ter o tempo! O que eu tô querendo é pra... Embaixo do guarda-roupa! E essa daqui não entra no meu! Não entra, não! Não entra! É! Eu tenho assim tipo essa! Um pouquinho diferente! Mas não entra! Aqui entra assim fininha! Mas a fininha eu botei pro banheiro! Ah, é! Pro banheiro é bom! Verdade! É! É! A gente ainda acha essa aqui melhor! Tô procurando achar mais em conta, né? Que aqui tá caro! Obrigada, tá? Nada! Rafa, trola o Luís jogando slime nele! Amor! 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 O que é isso? Me socorro! Eu deixei cair sem querer! O que é que você tá na mão? Não! Não tem nada! Não! Para! Não tem nada! Não tem nada! Para! Caraca! Cara! O que eu tô comendo! Mas abra a blusa! Eu gosto dessa blusa! Tô! Amor! Rafa, você tem vergonha de cumprir os desafios? Se não, vai no shopping e canta a música! Ô, bebê! Eu tenho vergonha sim Gente, eu tenho vergonha sim Mas por vocês eu faço Eu vou vencer a minha vergonha Vamos lá Rafa, qual é o seu pior pesadelo? Gente, os meus piores pesadelos Sempre são aqueles que eu tenho a sensação Que eu tô caindo, que tá tudo desmoronando Aí eu tô caindo, parece que eu vou me estabacar No chão E essas são as minhas piores pesadelas Eu detesto esse tipo de sonho Aí eu me tremo toda assim na cama Não sei se isso acontece com você Se isso acontece, comenta aqui embaixo É sempre no início do sono E dá aquele tremelique que parece que eu tô caindo E eu não gosto Rafa, sai jogando bolinhas em todo mundo Rafa, vai no alto de uma árvore E imita o Tarzan Podia ser a Jane, né? Você acha? Quase caí, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ninguém viu O Tarzan não faz isso não Ai, ai 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 Mô, você não serve pra ser um Tarzan Eu acho que eu serve pra ser a Jane É, a Jane pode ser Rafa, qual foi a sua reação E nós vamos ter oito milhões de inscritos E nós vamos ter oito milhões de inscritos E além disso, a gente também ficou muito feliz, muito animado assim A gente pulou e ficou assim super animado Falou Uhul Uhul E toda o mundo falando dos três aéreos e melhores Aéreos e melhores Falou Aéreos e melhores Aéreos e melhores Aéreos e melhores E é nesse clima de alegria que o vídeo vai chegando ao final, gente. Então caprichem nas perguntas aqui embaixo pro próximo Pergunte a Rafa sair bem rápido. Porque eu adoro gravar esse vídeo pra vocês. Eu acho super divertido. E se você também gosta, deixa muito like. Não esquece que você não se meta de 70 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Então capricha no like. E se inscreve no canal. Vem ser um Kids Fã de Carteirinha. Vem fazer parte da nossa galera. Um suuuu... Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí